Aqui é a Sabrina Nunes e seja muito bem-vindo! Eu vou te mostrar que você pode ter uma loja aberta 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem fim de semana, sem feriado, vendendo todos os dias. Isso vale pra você que já possui uma loja ou um comércio, ou pra você que quer dobrar suas vendas de produtos físicos usando a internet. Ou mesmo pra você que só vende produtos pelo Instagram. Você pode sim ter uma loja virtual em 2020 e assim aumentar o seu número de vendas. Aumentar o seu faturamento e colocar a internet pra trabalhar pra você. Hoje vamos estudar o pilar Marketing Digital. E pra você aprender Marketing Digital e aplicar na sua loja online, você só precisa de uma coisa. Criação de base. Quando você começa a estudar Marketing Digital, você começa a pesquisar, encontra um monte de coisa, artigo, vídeo, e-book, um monte de coisa solta pela internet. Mas esses materiais normalmente não se enquadram especificamente na venda de produtos físicos. Parece que quanto mais você estuda, mais perdido você fica, porque não tem um passo a passo validado em outra loja online pra você seguir. E é isso que eu vou te entregar aqui. Uma coisa é você estudar Marketing Digital. Outra coisa, completamente diferente, é você aprender Marketing Digital. Você só vai aprender quando você começar a colocar a mão na massa e executar na sua empresa. É como aprender a andar de bicicleta. Ninguém aprende a andar de bicicleta lendo um tutorial ou vendo um vídeo. Você aprende a andar de bicicleta andando. No início é mais difícil, você se depara com uns nomes que não são usados no seu dia a dia. Mas aos poucos você se familiariza e começa a andar meio torto, né? A gente sabe como é. Mas com o tempo e com o treino, você vai ficando muito melhor nisso. E é assim que funciona no Marketing Digital. Você vai precisar de treino e tempo. Você não vai precisar de ferramentas caras. Você não precisa investir muito dinheiro no Facebook ou no Google. Você não precisa de um time exclusivo para o Marketing Digital da sua empresa. Mas você deve estar se perguntando. O que é criação de base? Criação de base é o seu maior ativo. É o que tem mais valor quando se fala em loja online. São contatos de pessoas que estão em seu Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp, e-mail, por exemplo. São pessoas que podem já ser seus clientes ou ser potenciais clientes. Bases são pessoas que consomem os seus conteúdos nas redes sociais. São pessoas que curtem, compartilham ou são seus leads. Pessoas que têm interesse em sua marca. Que podem ser sua persona ou que se conectam com o propósito da sua empresa. Com certeza, você já deve ter realizado alguma campanha ou estratégia de venda. E com aquela estratégia, você fez menos vendas do que você imaginava. O que pode ter acontecido é que você não tinha uma base preparada para comprar o seu produto físico da sua loja online. Pode ser que a sua base era pequena demais, que a sua base estava fria, ou que a sua comunicação não estava alinhada com a sua base. E isso levou ao insucesso da sua campanha ou estratégia de vendas. Imagine que você faça uma campanha exclusiva no Instagram Stories. E que 100 pessoas viram essa campanha. Dessas 100 pessoas, uma pessoa comprou. Você teve uma taxa de conversão de 1%. Agora imagine que você melhorou a comunicação porque você sabe exatamente o que a sua base quer e refez a mesma campanha para um público de mil pessoas. É claro que as suas chances de vender mais aumentam. Pelo simples fato de você ter mais pessoas que estão prontas para comprar de você. Quanto mais aquecida a sua base, melhor o retorno das suas campanhas. Eu vou te passar aqui o mapa do crescimento de base. E vamos aplicar esse método em duas etapas. Etapa número 1. Nós vamos analisar cada canal que você tem na sua empresa. Ou que você quer criar para a sua empresa. Vamos ver o que você tem feito nos seus canais de base. Porque de nada adianta ter um canal e não trabalhar conteúdo para conectar com as pessoas. E aí do nada você querer vender. Esse tipo de venda não funciona mais. Você precisa primeiro gerar valor para a sua audiência. Você precisa ser útil. É assim que você vai conseguir a atenção das pessoas. Ninguém quer mais consumir conteúdo de marcas que tem redes sociais, que mais se parece um outdoor de chamadas. Escrito vende, vende, compre, compre. Focando só em venda. As pessoas querem marcas que se relacionam, que entregam mais, que ajudam mais a sua audiência. Na segunda etapa, nós vamos potencializar o crescimento das suas bases. Com mais pessoas na base, seus resultados serão potencializados. E você venderá mais através da sua loja online. Teremos mais pessoas acompanhando a sua marca, consumindo o seu conteúdo, aprendendo com você e criando uma conexão entre a sua marca e o potencial cliente. Pensa comigo. Imagina o influenciador digital. Você já parou e pensou por que nós somos influenciados e acabamos comprando algo que o blogueiro ou influenciador digital indica? Normalmente, os influenciadores digitais são autoridade em algum nicho ou segmento. Vamos imaginar uma influenciadora do nicho de maquiagem. Para se tornar autoridade, aquela influenciadora gerou muito valor para a sua audiência, ensinando, mostrando detalhes, falando sobre o assunto. Logo, quando ela te mostra algo e diz a qualidade daquilo que ela está usando, ela não precisa pedir para você comprar. Você imediatamente tem o desejo de querer comprar e usar também. Quando você muda o foco do seu negócio, de ser um negócio de venda, 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 e passa a entender que para existir a venda, você precisa gerar um relacionamento, que para você vender mais, você precisa ter uma base crescendo e sendo renovada constantemente, você está no caminho certo para ter uma loja online de sucesso. É claro que no início não é fácil criar uma base, que não existe uma base de mil contatos sem um contato. Mas eu preciso te dizer que quanto maior o tempo que você demorar para decidir crescer a sua base, mais difícil ficará. E é claro que se você tiver um método validado de crescimento de quem faz isso, o caminho se tornará muito mais rápido, fácil e menos custoso. É como quem iniciou no Instagram lá atrás quando surgiu a mídia. Era muito mais fácil conseguir seguidores, likes que hoje em dia para escalar. Você precisa entender que não é só sobre geração de conteúdo. Você precisa gerar o conteúdo e precisa fazer com que esse conteúdo chegue até as pessoas. Então, para isso, você precisa investir em tráfego pago. Mas nessa hora você deve estar se perguntando quais são as bases que você precisa trabalhar para ter autonomia na hora de realizar suas campanhas de vendas e ter mais sucesso. Na Francisca Joias, hoje, a segunda principal fonte de renda são os e-mails. Mas eu vou te mostrar as vantagens de ter uma lista de e-mail. Primeiro, você trabalha o canal que tem autonomia de comunicar com o seu cliente, onde o seu cliente é quem decide se ele quer ou não quer ler a sua comunicação. Diferente das redes sociais, por exemplo, onde é o algoritmo que define se ele vai entregar a comunicação para toda a sua base. Se você ainda não tem uma lista de e-mail ou acredita que ninguém mais abre e-mail, você está perdendo grandes oportunidades de vendas. Mas ter apenas leads não resolve o seu problema. Você precisa ter uma estratégia de comunicação e venda para utilizar bem essa ferramenta. E, principalmente, você precisa de um passo a passo com estratégias que fazem com que a sua base de contato cresça dia após dia, fazendo com que você tenha mais e mais resultados através dessa poderosa ferramenta. Só que você não vai fazer essa comunicação só enviando e-mail de qualquer jeito para a sua base. Porque isso, além de ser muito chato, você não vai ter resultado nenhum. A melhor maneira de trabalhar e-mail marketing é construindo uma base e qualificando essa base. Separando as pessoas que mais interagem com você, por exemplo. Separando os clientes ou até mesmo aquelas pessoas que nunca compraram. Quando você isola esses públicos, você consegue se comunicar de maneira mais eficiente. E vai ser mais pessoal e menos mecânica. Porque pessoas compram de pessoas. Por exemplo, eu posso enviar um e-mail para quem sempre compra, dizendo, oi fulano, eu vi que você comprou isso no mês passado. Você sabia que isso combina muito bem com esse outro produto aqui? Ou para pessoas que nunca comprou. Oi Maria, você que recebe sempre os meus e-mails, mas você nunca comprou da gente ainda. Por isso, eu tenho uma oferta exclusiva para você. Isso é possível através da inteligência de dados que você vai criando na sua empresa. E tem como fazer tudo isso de forma automática. Onde você coloca a ferramenta para trabalhar para você. E é claro, potencializa ela, trazendo mais e mais contatos para a sua base. No começo, não é fácil mesmo fazer isso. Você vai iniciar com um e-mail, depois dez e-mails. Mas se você fizer isso com constância e com estratégia de aquisição de contatos, como eu faço na Francisca Joias, em pouco tempo você terá uma base realizando muitas compras de você. É importante você entender que isso não acontece do dia para a noite. E que se você estiver esperando uma fórmula mágica, você vai se frustrar e ficar desmotivado. Dá trabalho, mas é possível. E dá muito resultado. Terceiro canal de onde vem mais vendas na Francisca Joias, são as redes sociais. Eu sempre vou te dar o exemplo da Francisca Joias, pois ela é a minha empresa. E funciona como se fosse um laboratório. Onde eu testo muita coisa, valido essas coisas e trago para vocês apenas aplicar e colher o resultado aí na sua empresa. Só traga o que deu certo, para facilitar o seu caminho. Nas redes sociais, nós englobamos Facebook, Instagram e Youtube. Com o Facebook, por exemplo, iniciamos o crescimento através de posts, lives e grupos. E engana-se quem acredita que não existe mais oportunidade de venda no Facebook. Você precisa ter uma página comercial. Inclusive, é através dela que você terá o gerenciador de anúncios, no qual será possível realizar investimentos em mídias, tanto para o Facebook, quanto para o Instagram. Já no Instagram, o crescimento de base é feito através de cada micro canal existente na rede social. Trabalhamos live, IGTV, posts, stories, criamos linhas editoriais para cada um deles, todas focadas na geração de valor do produto, onde conectamos nossa marca com a nossa audiência. Estes conteúdos são distribuídos de forma orgânica ou de forma paga, o que aumenta a base de pessoas que têm mais contato com a nossa marca. E é claro que é muito mais fácil você vender para alguém que já teve contato com a sua marca do que para alguma pessoa que nunca ouviu falar de você. Nesta fase, trabalhamos muito com o crescimento através de uma técnica que você se torna o melhor da sua cidade, o melhor da sua região, seguindo para o melhor do estado e só então vamos trabalhar nível Brasil. Isso facilita muito a diminuir os gargalos de logística e quebra de objeção na hora da venda. E é neste momento que você para de vender preço e começa a vender valor. Neste momento, seus potenciais clientes não vão mais reclamar do preço do seu produto ou ter dúvidas quanto à qualidade ou muito menos deixar de comprar pelo valor do frete. Pois para o seu cliente, o que importa é ter o produto da sua marca, comprar o seu conceito e não mais só um objeto. Neste momento, você vai aumentar as suas vendas de forma automática, tendo mais canais trabalhando e trazendo novas pessoas para conhecer e se relacionar com a sua marca e em seguida se tornarem seus clientes. Então, se você colocar em prática essas estratégias que eu te ensinei, sua loja online vai decolar. Você vai vender todos os dias. Você só precisa ter constância e seguir o método. Um super beijo. Tchau, tchau.